Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Thiago e vou estar apresentando para você um site chamado Wallpapers Abyss não sei se é assim que pronuncia, mas é esse site aí eu vou deixar o link dele na descrição, aonde você vai poder encontrar lindas imagens para você usar aí nos seus projetos, no seu trabalho bom, não tenho certeza se elas têm direitos autorais mas é um site que tem muitas imagens e imagens bonitas que você vai encontrar sobre diversos temas que você pode estar usando tanto como fundo de tela do seu computador, como fundo de tela do seu celular ou até mesmo um fundo aí de um trabalho que você estiver fazendo, alguma coisa então eu vou colocar aqui algum tema você tem que colocar em inglês aqui você vai pesquisando alguma coisa, você coloca em inglês eu vou colocar aqui algum tema e vou pesquisar coloquei cachorro e aqui apareceu vários cachorrinhos bonitinhos que você pode estar usando esse site aqui é um dos sites que eu gosto mais de usar porque você vai encontrar nele lindas imagens lindas imagens aí você vem aqui embaixo pula para a próxima página e você vai encontrar mais imagens ainda eu vou pegar essa daqui vou clicar sobre para ver ela ampliada olha só eu vou clicar aqui para baixar aqui você pode baixar em download original aqui você pode escolher o tamanho diferente para você quer baixar algo menor vou clicar aqui escolher o local que eu quero salvar vou salvar aqui na pasta do load e aqui está vou clicar para ver a minha imagem olha que bonitinho o cachorrinho então essa é uma dica que eu vou estar passando para você que você vai encontrar imagens para você usar eu recomendo se você for usar no youtube não usar imagem de anime que pode perder dependendo do caso você perde a monetização mas você pode usar algumas imagens de anime para algum trabalho que você esteja fazendo fundo de tela do seu face olha que massa entendeu então espero que tenha gostado dessa dica vou deixar o site na descrição valeu e até a próxima